O meu filho um dia falou pra mim assim, papai, Deus deve ser tamanho do universo, né? Porque não tem nada maior do que o universo. E eu falei pra ele assim, filho, por mais difícil que a gente possa conceber, Deus criou o universo, o universo não existia. Imagina o seguinte, Deus que está fora do tempo, fora da matéria, fora do espaço, que é o criador de tudo que existe, do céu, da terra, do mar, das estrelas, das galáxias. Ele nos amou tanto, tanto, de tal forma que ele se fez carne e andou entre nós. Não como um rei poderoso que se utilizou do poder, de toda a glória. Não, ele se fez menor, ele mostrou pra nós, é assim que se faz, através da pessoa de Jesus Cristo. É o maior acontecimento na história da humanidade, de tudo que a gente já ouviu falar. O universo parou, teve um abalo na existência, que mudou completamente a história da humanidade, que dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. E mesmo depois de impérios, reinados, guerras, perseguições, tortura, tentativas intelectuais, filosóficas, científicas, de tentar desacreditar, desprovar, desqualificar ou mistificar a existência de Jesus Cristo, do Deus vivo entre nós. Depois de dois mil anos, continua transformando a vida de milhões e milhões de pessoas. Quando você olha pro céu e vê as cores no céu, toda a natureza, as pessoas, o nascimento de uma criança, até mesmo o falecimento de alguém querido. Como que isso não faz você pensar na possibilidade da existência de um Deus? Ou não desperta em você uma curiosidade de investigar? Busque saber. É fácil. É só você querer de verdade, de coração aberto. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele ama você. É real. Jesus Cristo é real. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.